A nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social para falarmos sobre o curso de formação de agentes multiplicadores de combate ao uso de drogas. Quem tem mais informações é o secretário da pasta, Hélio Prande, que está aqui com a gente. Hélio, comenta um pouquinho sobre este curso que vocês estão oferecendo gratuitamente para formar agentes multiplicadores no combate ao uso de drogas no que se diz respeito a crianças e adolescentes. Isso, é a segunda vez que o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o Comad, traz para Matão esse treinamento, esse curso, que é administrado pelos policiais do DENARC de São Paulo. É um curso extremamente qualificado, são cinco dias. Ele vai acontecer do dia 15 ao dia 19 de agosto, à noite, das 7 às 23 horas. Totalmente gratuito, com certificado, e que vai instruir aqueles participantes a, de fato, aprenderem técnicas e conhecimentos para trabalhar a prevenção ao uso nocivo de drogas com crianças, adolescentes e público em geral. É um curso super indicado, né, tendo em vista que são os policiais do DENARC, né, que é o Departamento de Combate ao Narcotráfico de São Paulo, né, policiais altamente treinados e as pessoas que querem lidar com adolescentes no que diz respeito à prevenção, é indicadíssimo, né? Sim, até porque esses policiais, eles têm outras formações superiores, são psicólogos, são assistentes sociais, professores, então eles têm muito a contribuir. Nós já temos mais de 100 pessoas inscritas, inclusive estamos recebendo pessoas da região de Araraquara, Itacoaritinga, Fernando Prestes, Guariba, Motuca, então você que nos acompanha e que tem interesse, pode fazer a sua inscrição através do e-mail comad.sp.gov.br ou aqui mesmo na Secretaria. O curso começa dia 15, às 7 da noite, na Casa da Cultura, e os outros dias do curso, do dia 16 ao dia 19, ele vai acontecer no auditório da Associação Comercial, que é uma grande parceira nossa. Lembrando que o curso é gratuito. É gratuito, totalmente voltado para professores, participantes, representantes de igrejas, você que é catequista, você que faz evangelização com criança, você que trabalha em grupos de apoio, você que convive com essa questão da dependência química na tua família, se você quiser aprender um pouquinho mais, adquirir essas técnicas, esses conhecimentos, ideias de trabalhos de prevenção, vem participar com a gente. Ok, muito obrigado pelas informações, Secretário de Assistência e Bem-Estar Social, Hélio Prande. Agradeço o espaço, mais uma vez, deixo o e-mail para os cadastros, comad.matão.sp.gov.br, e mais uma vez, obrigado à TVM pelo apoio. Então, isso aí é as palavras do secretário sobre este curso de formação de agentes multiplicadores do combate ao uso de drogas, principalmente no que diz respeito às crianças e aos adolescentes. O curso é gratuito e a Secretaria de Bem-Estar Social está de portas abertas. Voltamos aos estúdios.